Olá, eu sou a Betta Martinez do blog Aceito Sim e o papo de hoje é sobre Destination Wedding na Europa com a Roberta do Paris Alacarte. Confira este vídeo que tá super bacana. Oi gente, hoje eu trouxe uma convidada super especial que é minha xará, nome lindo, maravilhoso. E a Rô é do Paris Alacarte, uma empresa de Wedding Planet, especializada na Europa. Muito fina, né? Eu adoro gente chique. E eu trouxe a Rô aqui pra tirar algumas dúvidas sobre o Destination Wedding na Europa. O que pode, o que não pode, o que vale, o que não vale. Então Rô, vamos começar. Eu percebo muitas dúvidas, até minha mesmo, em relação ao casamento na Europa. Quais locais são válidos o casamento lá fora e quais países realmente não tem essa legalização, vamos dizer assim, né? O que vale pro brasileiro, depois que fala, ah, casei na Europa, o que tem, o que vale, o que não vale. Tá, então vamos lá. O casamento na Europa pode ser feito em alguns países, na parte legal, né, que você está me dizendo. Então, por exemplo, uma noiva que quer casar na Europa, ela pode casar em alguns países no civil. Então, em Portugal, na Itália, na Grécia, por exemplo, são países que você pode casar no civil. Então, o processo pra se casar no civil, qual que seria? Você tem que entrar em contato, primeiro tem que contratar uma assessoria. Por favor, né, Pedro? Você vai casar fora, né? É uma outra cultura. Eu tenho que escolher uma boa assessoria do seu gosto, enfim, que conheça bastante o mercado brasileiro, mas também que conheça o mercado europeu. A cultura, é outra cultura, né? Onde você vai celebrar o seu casamento e aí, a partir daí, a ideia é assessorar a noiva nessa documentação. Então, basicamente, é mais ou menos uma... é a mesma documentação no Brasil. Então, você vai precisar desse dano de nascimento, vai precisar de onde você mora, né, o que trabalha, essas coisas. Exatamente. E aí, junto com o consulado aqui, a gente faz a entrada pros órgãos locais. Tá. Tá? O consulado do país. Então, se você vai casar na Itália, vai ter que dar a entrada junto com o consulado italiano. Se você quer casar na Grécia, idem. É mais ou menos por aí. Já na França, por exemplo, que é onde a gente começou e a gente tá baseado, é um pouco distinto. Por quê? Porque na França, você tem que estar morando no país pra você casar no civil. Então, eu tenho que morar na França pra eu poder casar no civil lá. É. Então, assim, no mínimo, você tem que ter uma residência, tá? Ou então, ter algum parente, né? Certo. Já aconteceu de, assim, um pai ou um irmão, alguém tá morando lá, eles fazem uma carta de bergimão, dizendo que você mora nesse lugar e daí você dá entrada na prefeitura. Na verdade, não é no cartório como no Brasil, é na prefeitura, que chama Merri. Mas, gente, aqui tá aqui na prefeitura. Fala, Dória, libera aí o casamento. Acelera esse casamento. Não, não é partido político, não, gente. Então, e aí você vai na prefeitura. Então, dentro de Paris, por exemplo, tem cada, tem as subprefeituras. Então, você vai na prefeitura da onde você tem residência. Tá. E dá entrada no processo. Isso pra o casamento civil lá. Pro casamento civil lá. Se for religioso, precisa daquelas coisas tipo o batismo que tem aqui? Então, vai precisar de tudo. O religioso é um pouco distinto e mais fácil, por incrível que pareça. Tá. Então, o religioso que a gente recomenda. Faz o casamento civil no Brasil, normal. Pega o certificado de casamento do Brasil. Juntos. Aí você tem que fazer um cursinho de noivo. Todo lugar tem o cursinho dos noivos, né? Todo lugar tem o curso de noivo. É cursinho em francês? Até propus uma vez pra um padre, porque eu tenho contato com vários padres portugueses e brasileiros que estão lá. E eu falei, vamos fazer um curso via Skype? Nossa, sensacional. E aí ele falou, não. Na verdade, o padre tem que conhecer muito bem os noivos. Faz total sentido, pensando por esse lado. Então, assim, não é qualquer igreja que permite também fazer o casamento. Uma vez veio uma noiva e falou assim, ah, eu quero casar numa igreja gótica. Bom, eu liguei pra todas. Eu fui uma por uma. Ligando, ligando, ligando. E aí eu perguntei pro padre, ah, ela quer casar em tal igreja. E ele falou, olha, não é possível. Aqui não é Las Vegas. Vegas, baby. É, ele virou e falou assim, não, você tá achando o quê? Que você é uma wedding planner? Que qualquer um pode vir casar? Não. A primeira forma que a gente precisa casar na França, qual que seria? Que é mais simples e mais fácil e mais rápida, tá? Que é fazer um casamento simbólico. Então, nesse você faz o casamento civil no Brasil. Tá. E aí você convida os seus convidados. Os amigos, padrinhos. Os padrinhos, parente. Pra fazer um casamento na França. Tá. Então, esse é o mais simples. Então, a gente tem todos os fornecedores na França. Que facilita muito. Que facilita muito. E se eu quiser levar, por exemplo, a minha maquiadora? É uma festa fechada. Então, não tem grandes problemas. Tá. Né? Mas, por exemplo, uma wedding planner, pra estar organizando um casamento, ela precisa ter sido na União Europeia. E ela tem que ter o vício de trabalho. Tá. Entendeu? Senão, ela não consegue... Então, não é qualquer assessoria que pode fazer um casamento na Europa. É isso? Até onde eu me informei com o consulado, não. Eu acho que é interessante de você ter uma assessoria, né? Do local. O ideal é que seja. Que tenha as duas culturas, né? Eu acho assim. Porque você consegue entender o lado brasileiro com também o lado do local. Juntando as duas coisas. Acho que é fundamental. Isso. Eu não abriria a mão. É. Acho que é bem interessante isso. Porque você consegue entender um pouco dos dois lados. Porque também se acontece alguma coisa, um imprevisto, você sabe pra onde correr. Voltando ao religioso. Voltando ao religioso. Uma noiva que é, por exemplo, do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Ela tem que entrar em contato. Ela tem que fazer o cursinho de casamento na paróquia onde ela frequenta. Tá. Uma vez que ela fizer esse cursinho, a gente encaminha isso pra diocese do estado dela. Tá. Essa diocese do estado dela vai entrar em contato com a diocese do país onde ela vai casar. E a diocese do país onde ela vai casar vai entrar em contato com o padre português. Então, isso já facilita bastante. Quando a gente não tem essa informação de todas, aí complica um pouquinho mais. E hoje, pra finalizar, acho que deu já pra compreender a importância de ter um meio de campo, exatamente por toda essa papelada, burocracia e também por falta de conhecimento dessa cultura. Hoje, em Paris, quais são os castelos ou um local que seja mais procurado por elas pra fazer esse tipo de destination? Então, são vários locais, né? Tem locais bem interessantes em Paris. Tá na moda agora dos hot tops. Então, tem alguns hot tops bem interessantes. Custo-benefício, se comparar com o do Brasil, é muito inferior. A gente tá falando, por exemplo... Isso que estamos falando em moeda, né? Mesmo se você pegar... Hoje em dia, o euro tá 4.5, como colocar, vamos arredondar. Um hot top você consegue alugar por 5 mil euros. Tá. Que daria os seus 40 mil reais, mais ou menos, né? Mais ou menos isso. É como se você alugar um espaço médio em São Paulo. Sim. Um castelo, por exemplo, os castelos bem bonitos, a partir de 2 mil euros, você já aloca um castelo. Já vou morar num castelo. Acho digno, vou loucar um castelo. Eu vou lá, não sei o maior, moro num castelo. É. Sou princesa. Eu posso me hospedar num castelo? Ou não? Ele só acerta. Pode. Maravilhoso. Aliás, é muito interessante que, assim, na Europa você tem castelos que são hotéis. Certo. Tem umas redes incríveis de hotéis. Tem castelos que são privados e abertos pra festas, praticamente, que eles locam os donos do castelo. E, às vezes, eles são os anfitriões que vão te receber. Tá. São os mais bonitos da França. Não importa o preço. Ah, não. Tem vários. Nós estamos falando de preço aqui, são os donos de beleza. Aquele castelo que você fala assim, uau. Dois. Então. Um dentro de Paris, que não é, na realidade, um castelo, é um palácio. Melhorou. Que é muito lindo. Que é o Sangrela, que é lindíssimo. E tem umas suites do Sangrela que dá vista pra Torre Eiffel. Inclusive, o caminho wedding. Esse aí, gente. Não é barato. Não é, não é, não é, não é, não é questão de dinheiro não. Eu adoro o Sangrela, é muito bonito. Fica dentro de Paris. Então, tem a vista fantástica. E o outro? É, ao redor de Paris tem diversos castelos. Eu gosto um muito que é bem popular, muitas noivas já casaram nele. Agora ele tá fechado pra reforma, que é o Scrimon. A gente já fez alguns casamentos no castelo. Não castelos no casamento, a gente fez alguns casamentos nesse castelo. Foi bem interessante. Vou colocar um outro que eu acho que é bem legal, que é diferente. Que é o Chateau de Vivier. Que é um castelo em ruínas. Tá. Que é lindíssimo também. Mas é um castelo mais, pra quem gosta de uma coisa mais vintage. É um boco chique, enfim, uma coisa assim que eu acho que é legal também. Certo. E depois, o bem princesa, tem o Santelinho. Que é um castelinho assim, tipicamente europeu, bonitinho, de princesinha. Que é pouquíssimo conhecido aqui no Brasil. Aham. E eu gosto muito. Eu acho bem legal e o preço, incrível. Então, Rô, pra finalizar. Em euros, tá? Uma base, pra um casamento pra 30 pessoas, num castelo ok, hoje. Quanto uma noiva vai ter que gastar? Então, vai depender do castelo que ela queira, né? O que é mais caro na Europa é o local. Tem castelo a partir de 1.500 euros. Tem alguns castelos também que a partir de 800 euros você loca o jardim. Então, vai depender do que a noiva quer. Tem que também alugar um castelo inteiro, né? Às vezes só o jardim também já basta, né? Mas aí depende do sonho, né? Depende do que quer. Depende se quer um jantar, se não quer. Se o evento vai ser durante o dia ou a noite. Se estender. Enfim, normalmente eu acho assim, ó. Um casamento na Europa, também depende do país. Tô falando de França, né? Um casamento pra fazer na França vai sair em torno de 350 a 450 euros por pessoa. Por cabeça. Por pessoa. Então, vamos falar assim, que hoje com 30, 30 não, acho que menos, né? Com 15 mil euros dá pra fazer um casamento ok na França? Dá pra fazer um casamento... Mediano. Ok. Dá pra fazer. E depende do local, né? Tá. Então, se você quiser um castelo muito requisitado, se você quiser um castelo muito chique, vai depender. Ah, você fala assim, ah, casei na França. Quero te agradecer por tirar as dúvidas mais básicas das noivas em relação ao casamento na Europa, barra França, né? Que a gente falou muito da França. E que se alguém tiver mais dúvidas, que pode falar com a Rô, né? A Rô é super aberta, pode mandar no Instagram, ou aqui mesmo pelo canal, eu passo pra ela. A gente vai deixar os contatos da Rô aqui. E é isso. Merci. Desiã, eu queria agradecer muito a Berta, que é uma super amiga minha. Gostei muito de estar aqui presente hoje. Convido todas as noivinhas que queiram casar fora, que tiverem dúvidas, qualquer coisa, estou super disponível, como a Berta falou. Basta entrar em contato comigo ou com a Berta, minha super chará. Foi um prazer incrível. Obrigada. E quando precisar, conto comigo. Próximo vídeo, no castelo, né, gente? No Palácio da Liceus. Ou então no Rio Sena, pode ser? Pode, tranquilo. Vamos tentar. Obrigada. Tá bom? Fica o convite. Gente, então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, faz aquele barulho que é pra gente movimentar, chegar até Paris, né, Rô? É. É isso. Obrigada. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.